Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, hoje é feriado, hoje é dia 2 de novembro Deixa eu ver a hora, vou deixar aí pra vocês a hora, gente 1h09 Eu acordei agora, a Léo tá dormindo ainda, ontem a gente foi dormir 5 horas da manhã Dando TV, conversando, e a hora foi passando, quando a gente viu 5 horas da manhã e que a gente foi dormir A única coisa que eu fiz aqui hoje foi tirar pelo sofá da Nina, com a vassoura mesmo E criei um negócio aqui, vou mostrar pra vocês Aqui ó, tá assim, tá vendo? Ó, tudo direitinho, tudo no segundo lugar Vai dar que a gente deixa as coisas arrumadinhas aqui Ai, a gente falou que tá ligado aqui porque tá muito calor, muito, muito, muito calor Ó, a TV tá ligada A gente tá chamando a Nina de monstrinho Aí ela tá ali, ó Não adiantou nada, né? Ele pegou o sofá todo, ela foi lá, sentou Nesse sofá aqui, aquele que tá todo cagado Eu botei esse negócio aqui Mas não vai durar muito tempo não, gente, que ela vai ali pegar de novo Porque ela já foi E eu já gritei com ela, aí ela saiu Tá vendo? É provisório que eu vou botar o outro Porque tem um guardado Que aí ele é de conta, gente, porque pra vocês, né? Ele tem que estar guardado Aí, ó, como é que tá aí? Tá direitinho, minha florzinha Meu copo de água Esse negócio super funciona pra beber água Minha cozinha tá bonitinha Ó, tudo arrumadinho Que a outra noite eu lavei louça Ontem eu fiz empadão E vai ser esse o nosso almoço de hoje Ali tá o café passando, ó O café tá passando ali E olha, Cris, o porquinho Que bonitinho Gente, ontem eu lavei uma roupa arada Deixa eu lá mostrar pra vocês O tapetinho dela tá assim, esse quarto ainda não limpei Aí eu lavei esse montureu de roupa Ontem Olha o dia, gente Que lindo Tá muito lindo o dia, né? E essas roupas aqui Que são as roupas mais escuras Tem uma blusinha ali Já tá tudo seco Eu tenho que tirar Ó, tem uma ali Essas aqui são as roupas mais escuras, né? Que eu vou ter que lavar Aí tá tudo seco já Lavei ontem à tarde E um casaco aqui, ó O banheiro, gente Talvez eu não mexa hoje Sei lá Às vezes eu falo que eu não vou mexer E eu mexo Ó Ainda tá assim Vamos lá, né, gente? Mais um dia que o Senhor nos deu Vamos animar aí Você que tá me assistindo Tchau 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 Gente, aqui já que eu arrastei Ele me ajudou a arrastar isso aqui Esse sofá Já aspirei Passei um paninho Tá aqui, ó O balde Depois eu mostro pra vocês os produtos Tchau 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 Gente, já são 5h24 Passei pano em tudo Olha, minha casa tá super cheirosa, gente Super cheirosa Aqui só falta botar o forro de cama E passar um paninho lá pra tirar pó Nesse quarto Passei pano também Vocês viram Ali eu estendi alguma roupa Que eu tinha batido cedo Léo lavou pra mim o tapetinho da Nina hoje Glória a Deus Gente, tá tudo cheiroso Só falta estender a roupa de cama que eu lavei Aqui no banheiro tá tudo de pernas próprias Eu ainda vou dar um jeitinho Mas acho que eu não vou lavar banheiro hoje Porque eu tô cansada A gente vai almoçar ainda, gente Vocês acreditam Aspirei aqui Tudo Ventilador ainda tá ali em cima Vou tirar pó ainda Aspirei tudo, 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 tudo Passei pano em tudo Atrás Aspirei atrás do rec Aspirei atrás do sofá Passei pano Atrás do sofá Só falta É passar um paninho Léo me ajudou E a Nina Apagou Glória a Deus E falta A cozinha, gente Eu vou almoçar E mais tarde Eu volto pra falar mais com vocês E mostrar mais o que eu vou fazer Os produtos que eu usei, gente Ali no balde Foi água Esse desinfetante aqui Que até acabou Um pouquinho desse desinfetante E um pouquinho de amaciante E água Lá, passei na casa toda Tá um cheiro maravilhoso Tá até aqui ainda Deixa eu mostrar pra vocês Tá até ali, ó Tá vendo? Tá até ali A água nem tá tão suja Por causa do que eu aspirei, né? Então vou almoçar e já volto A água nem tá suja 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E por hoje, deu! E por hoje, deu! E por hoje, deu! E por hoje, deu! Meninas, os produtos que eu usei na casa eu já mostrei, né? Que foi o desinfetante, já mostrei alguém no início. Pra tirar o pó, eu botei num baldinho de água, um pouquinho desse poliflor e álcool e passei nos móveis. E no banheiro dentro, eu passei água sanitária e desinfetante, o que acabou, porque o óleo já desceu os lixos. Aí, aproveitou e desceu também. E no chão e no vaso, eu passei um pouquinho de sanol, tá? Então, é isso, gente. Estou muito cansada. São sete horas agora. Pelo menos está cedo, né? Conseguir acabar. Mas, gente, vocês não têm noção do cheiro que está aqui em casa. Dá um cheiro muito bom. Aquele cheirinho, sabe? Nossa! Se animem aí, se você estiver desanimada. Bota uma roupinha de ficar em casa. Se animem aí e vamos faxinar. Vamos faxinar, que às vezes isso alivia. Está estressada? Vamos faxinar, gente. Lá no quartinho. Nina! Nina! Gente, ela está terrível. Sai daí! Sai daí! Ó! Está vendo como é que ela é? Às vezes é bom a gente faxinar, a gente distrai. Agora eu vou dar um pulinho ali na rua com a Nina. É isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não ia ser a faxina, né? Mas aí ela animou comigo. Estou tentando abrir um negócio de água aqui até agora, acredita? É isso, gente. Não estou conseguindo limpo o dente. É isso. Um grande beijo para vocês. E até o próximo vídeo.